Música Difícil acreditar, dizer que não ouvi Seria bem melhor, seria mais normal As vozes que eu escuto estão ao meu redor É forte, é fundo e real As vozes que ouço parecem alucinação Alucinação, alucinação, alucinação As vozes que eu escuto um instante agora São vozes de seres distantes e próximos As vozes ressonam na frente Nos cantos por dentro, por fora E mais adiante Difícil acreditar, dizer que não ouvi Seria bem melhor, seria mais normal As vozes que eu escuto estão ao meu redor É forte, é fundo e real As vozes que eu escuto um instante Agora são vozes de seres distantes e próximos As vozes ressonam na frente Nos cantos por dentro, por fora Embaixo, adiante Embaixo, adiante As vozes que eu escuto estão ao meu redor É forte, é fundo e real As vozes que eu escuto um instante Agora são vozes que eu escuto um instante Agora são vozes de seres distantes e próximos As vozes ressonam na frente Nos cantos por dentro, por fora Embaixo, adiante Embaixo, adiante Difícil acreditar, dizer que não ouvi Seria bem melhor Seria bem melhor, seria mais normal As vozes que eu escuto estão ao meu redor É forte, é fundo e real As vozes que ouço parecem Alucinação, 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 alucinação São as vozes que eu escuto um instante Agora são vozes de seres distantes e próximos As vozes ressonam na frente Os cantos por dentro, por fora Embaixo, adiante As vozes que eu escuto um instante